Música De mimero eu te matejo nessa hora Música De mimero eu te matejo nessa hora De mimero eu te matejo nessa hora Música De mimero eu te matejo nessa hora De mimero eu te matejo nessa hora De mimero eu te matejo nessa hora Música 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 De mimero eu te matejo nessa hora De mimero eu te matejo Música De mimero eu te matejo 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 Não conheço minha mãe ou não te abençoe Não conheço minha mãe Não conheço minha mãe Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON